Pela visão, nós registramos momentos únicos para as emoções que são eternas. Por isso, cuide da saúde dos seus olhos. O CEL, que é o centro de exame ocular, fica localizado no edifício Vina del Mar, que fica em frente à lagoa, no décimo andar. E há mais de oito anos trata da visão do paraibano com uma equipe médica capacitada. Isso mesmo, pessoal. Lá o exame é seguro e confiável. A clínica dispõe de alta tecnologia que garante precisão, desde aquele exame de rotina até o diagnóstico e tratamento de algumas doenças dos olhos, como a catarata e glaucoma. A oftalmologia de qualidade ao seu alcance e com o carinho que você e seus olhos merecem é no CEL, centro de exame ocular. Vem para o CEL, oftalmologia de excelência, para você enxergar as belezas da vida, bem no coração de João Pessoa. Gente, vou repetir aqui. Edifício Vina del Mar, em frente à lagoa. Agende agora mesmo a sua consulta. 3241-5834 é o telefone do CEL, centro de exame ocular. Agora eu vou para a prestação de serviço.